Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TPFest e hoje a entrevista é pelo Viva Mais Saudável com a nutricionista doutora Bárbara Breda que vai estar conversando conosco sobre nutrição e menopausa. Então uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a entrevista, ok? Tenho a vontade para mandar as suas perguntas que a gente faz no decorrer da entrevista. Uma boa noite doutora! Olá, boa noite! Tudo bom? Tudo bem! Seja bem-vinda pelo canal TPFest e pelo Viva Mais Saudável! Obrigada, obrigada! Boa noite a todos! E doutora, gostaria que a doutora se apresentasse para quem não te conhece? Sim, eu sou Bárbara Breda, nutricionista, especialista em nutrição renal e metrologia, nutrição na saúde da mulher também e nutrição para a terceira idade, né? Para os idosos. E sou aqui de Castanhal, Pará, próximo a Belém do Pará. E a gente hoje tem o tema nutrição na menopausa e eu pergunto já para a doutora, então, de que maneira a nutrição pode auxiliar na menopausa? A alimentação nessa fase é muito importante para garantir o bem-estar da mulher e até o emocional dela, né? Porque na menopausa afeta tudo isso, tanto o estado físico como emocional. E existem três fases, né? A peremenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. As dietas adotadas para essas três fases são iguais, doutora? Não necessariamente. São parecidas, porém, existe, em cada fase vai existir um determinado, uma determinada alimento que você precisa enfatizar mais. Principalmente na primeira, por exemplo, a gente enfatiza mais as oleogenosas, as coisas que podem evitar mais do que em matéria, que é aqueles calorões, as ondas de calor, mas em todas as fases elas vão ser bem parecidas. E a mudança na alimentação, ela deve ocorrer quando? A mudança na alimentação, na verdade, a partir dos 40 anos, a mulher já deve fazer essa mudança. Porque depois dos 40, você já vai começar a visualizar que, por exemplo, vai começar a perder um colágeno, que vai começar a perder a massa muscular. Então, a partir dessa idade, você já pode prevenir esses sintomas. Porque, geralmente, as mulheres, a partir dos 45, tem mulheres que já começam a entrar nesse início de menopausa, outras com 48, outras com 50. Então, se você já vem prevenindo, cuidando da sua alimentação e da sua suplementação, você vai passar por isso muito mais tranquilo. Então, certo seria começar a partir dos 40 anos? A partir dos 40 anos, é o ideal. E qual alimento pode auxiliar na reposição hormonal? Existe uma dieta pra isso, doutora? Existem alimentos, sim. Frutas, frutas cíclicas ricas em vitamina C. Alimentos que são ricos tanto em cálcio como vitamina D. Então, as mulheres, elas têm que dar preferência nessa fase pelos grãos integrais, pelos ômegas 3, que pode encontrar tanto na suplementação, como no salmão, em alguns peixes oleaginosos. A soja, a soja, ela acaba fazendo também um trabalho igual ao estrogênio, que a gente acaba perdendo nessa fase, entendeu? Então, existem os alimentos que vão te ajudar a amenizar. Assim como também temos a suplementação natural, que vai te ajudar. Nesses calorões, nos instaços que acontecem, a mudança de humor. Então, a gente até pode entrar, muitas vezes, com chocolate, entendeu? Pra amenizar a mudança de humor. Então, não existem os alimentos que vão fazer os trabalhos pra amenizar todos esses sintomas, que são muitos, viu? Muitos desconfortáveis. E o que deve ser evitado durante a transição para a menopausa? É, nessa transição para a menopausa, a mulher acaba tendo uma certa dificuldade em perca de peso, tá? Perca de peso, o metabolismo começa a ficar bem lento. Então, nessa fase devem ser evitados carboidratos químicos, alimentos industrializados devem ser evitados. Porque vai acabar tendo aquele acúmulo de peso, principalmente nessa gordura visceral, que é abdominal. E as mulheres que sofrem de TPM, na entrada da menopausa, com todos os sintomas, a dieta nutricional, nessa fase, ela auxilia e melhora esses sintomas que existiam na TPM? Melhora, melhora, tanto melhora. Além da dieta, nós temos a suplementação também, como eu te falei. E aí a gente pode produzir algumas frutas, como as frutas vermelhas, ou as frutas de cor de laranja, as cíclicas, que elas são mais ricas em algumas vitaminas que a gente precisa. O óleo de rizinho. Então, tem algumas composições de vitamina E, vitamina K, que também vai melhorar a pele. E os alimentos, igual a banana, que tem ceratonina. Então, alguns alimentos que vão também estimular o bem-estar, igual o chocolate, entendeu? Vão estimular o bem-estar, vão aliviar o estresse e também vão dar o suporte pra que você amenize os sintomas da menopausa. Ou da pré-menopausa, né? E pra cada mulher é diferente a dieta, né? É uma dieta única, né, doutora? É, não existe dieta única, tá? Então, muitas vezes, o que me faz bem, talvez você não vai ter a mesma resposta. Então, eu falo que sempre cada pessoa é única. Nós somos únicos. Então, cada caso é um caso. Os alimentos, a alimentação é bem parecida, o que precisa ser ingerido. Porém, você pode, de repente, não se dar bem com determinados alimentos e eu preciso substituí-los. Mas, é sempre uma alimentação rica em frutas, vegetais verdes escuros, as frutas de preferências alaranjadas e vermelhas, ricas em grãos, cereais integrais. É basicamente isso. Mas nem tudo que faz bem pra mim vai fazer pra você. E quais os benefícios que a dieta mediterrânea pode trazer para a menopausa? Que muito se fala dessa dieta, né, doutora? Sim, sim, sim. Porque a dieta mediterrânea, ela é justamente rica nesses nutrientes que eu acabei de te falar. Ela é rica em vegetais, frutas, ela é rica em alimentação natural. Grãos integrais, soja, feijão, oleogenosas, as castanhas. Então, por ela ser rica nisso, ela contribui pra melhorar os sintomas da menopausa. Que é justamente a alimentação que vai melhorar esses sintomas. E a gente vai pro quadro mito ou verdade? E o nosso primeiro mito ou verdade é que alguns alimentos podem aumentar os sintomas da menopausa? Bom, o açúcar, o carboidrato simples. Então, tudo isso, além de trazer aquele estufamento abdominal, que a mulher sempre sente, parece que o estômago está estufado. O metabolismo fica lento, o acúmulo de peso, principalmente nessa região, como eu já falei anteriormente. A insônia, a alimentação também vai influenciar. Então, acaba que esses alimentos, carboidrato simples, o açúcar, uma dieta não equilibrada, vai prejudicar sim. E é mito ou verdade que no período da pré-menopausa, o consumo de suplementos é importantíssimo? É verdade. Ajuda, ajuda muito. Ajuda na manutenção da massa muscular, ajuda a evitar os sintomas, para que vocês cheguem nessa fase final bem. Então, ajuda muito. E é mito ou verdade, doutora, que a nutrição é uma das bases mais importantes nessa fase, devido a várias alterações que ocorrem no corpo. E que podem causar doenças também, como doenças cardiovasculares, obesidade, osteoporose. Isso é mito ou é verdade? O que a alimentação pode ajudar é verdade. A alimentação pode ajudar e muito, porque se você tiver uma alimentação rica em cálcio, se você tiver uma alimentação rica em vitamina D, recheada de ômega 3, que vai prevenir as doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso vai te ajudar a evitar alguns sintomas, evitar algumas doenças, evitar doenças cardiológicas, evitar o sobrepeso. Então, eu acho assim que a alimentação, não só na menopausa, mas em tudo, ela é 90%. Os outros 10% é o restantezinho. Uma atividade física também é importante. É um conjunto, né, doutora? É um conjunto. E a gente vai para a pergunta dos internautas. Eu vou começar com a pergunta da live. A equipe do Bate-Papo enviou, que foi mandado pelo site agora, pela Isadora, de Sergipe. A pergunta, ela quer saber se existe algum remédio que ajuda. Existe sim. No caso, quando a pessoa entra na menopausa, logicamente, você vai no seu ginecologista e vai fazer reposições hormonais. Muitas mulheres não querem fazer essa reposição hormonal, com medo de engordar, mas eu acho que tudo isso é questão de fazer exame, conversar direto com seu ginecologista e ter um acompanhamento nutricional. Muitas vezes você não quer fazer a reposição hormonal, mas se você conseguir manter uma dieta balanceada, ir com a sua nutricionista, manter uma dieta balanceada e tiver a orientação para a suplementação adequada, talvez realmente você não precise fazer essa reposição hormonal. Mas é bom sempre consultar, tanto o nutricionista, como a sua ginecologista, para tudo alinhado, para você não sofrer consequências. E é importante também, porque muitas mulheres acabam fazendo só acompanhamento ginecológico, né? E é importante nesse período, nessa fase da vida da mulher, ter o acompanhamento da nutricionista também, né, doutora? É, eu acho super importante, eu acho até legal quando a gente consegue se alinhar com o ginecologista, para o ginecologista mesmo indicar, porque hoje o profissional, ele não é só mais único, né? Tipo eu, sou nutricionista, mas eu sou nutricionista, mas a minha paciente que vem aqui, eu já vou indicar para o esteticista, se precisar de um ginecologista, eu vou indicar, se precisar de um psicólogo, eu vou indicar. Então, eu tenho que saber ser multi, detectar o que o meu paciente está precisando e alinhar isso. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que o bate-papo está mandando, que é enviada no grupo do Facebook do Viva Mais Saudável. A pergunta é de Jorge, da Bahia. Minha mulher disse que exercícios ajuda. É verdade para esse estresse todo causado na menopausa, nesse estágio? É verdade. A atividade física é essencial, tanto para aliviar o estresse, como para manter o peso e a qualidade. Melhora o sono, melhora a qualidade de vida, melhora o bem-estar. E é fundamental que nessa fase, todas as mulheres procurem alguma coisa, uma forma de se exercitar. Porque a gente perde massa muscular, isso é fato inevitável. Além disso, a mulher acaba perdendo um pouco de líquido, acaba tendo insônia. Acaba acontecendo também a bexiga. A gente fala, aquela bexiga baixa, que acaba tendo escapamento da alvina, vem justamente nessa fase da menopausa. Então, é interessante você sempre estar procurando fazer atividade física para manter o seu corpo, como é que você diz? Sustentando tudo o que você tem que sustentar de uma forma melhor. E a alimentação, como eu falei, eu acho que é 90% também, viu? Não é só exercício físico, não. Tem que procurar se alimentar, se suplementar. Tem que procurar os profissionais que podem te ajudar. Com certeza. E a gente tem a pergunta da Cintia, enviada de Minas Gerais. Ela pergunta se existe alguma dieta ou algum alimento que melhora a síndrome pré-menstrual, a famosa TPM. Existe, a gente indica muito assim, comer alimentos igual chocolate, né? As castanhas, para evitar esses estresses. A banana, entendeu? O chocolate 70%, tá? Não é qualquer chocolate, não. Não é cheio de açúcar, não. 70%. E todos os alimentos fritos que possam levar a gente, de uma forma ou outra, a amenizar esse estresse. E uma atividade física vai ajudá-la também, tá? A diminuir esse estresse. Mas existem suplementos que podem te ajudar. Suplementos mesmo. Não posso estar falando o nome de suplementos aqui. Mas existem suplementos que podem te ajudar a controlar, sim, a TPM. Que contém vitamina E, vitamina C na composição, óleo de ricinho e alguns outros óleos. Óleos de linhaça. Que tudo isso vai ajudar nesse controle da TPM, tá? E a gente tem a pergunta da Paola, que é de São Paulo, capital. Ela enviou o seguinte pelas redes sociais. Tenho 46 anos e tenho os níveis baixos de vitamina D e também de cálcio. Estou já na pré-menopausa fazendo reposição hormonal. Mas eu estou com muita irritabilidade e também possuo momentos depressivos. Existe algum alimento que eu possa consumir para melhorar? Nesse caso aí, ela tem que suplementar mesmo. Se está baixo, lógico, existem os alimentos. As folhas verdes escuras, todas elas vão ajudar a reposição e cálcio, tá? Ovo tem vitamina D. Então, tudo que compõe o cálcio e a vitamina D vai ajudar ela, tá? As folhas verdes escuras, não esqueçam. Os alimentos alaranjados também. Essa forma depressiva que ela está sentindo é bom ela fazer uma investigação na vitamina B dela, tá? Porque geralmente quando a nossa B12 está baixa, a gente acaba tendo essa fase meio depressiva. E aí é bom investigar antes de fazer qualquer suplementação por conta própria. Que de repente a vitamina B12 está baixa e aí suplementando ela consegue regular essas taxas meio depressiva e consegue se alinhar, tá? Ok. E a gente tem a pergunta da Lidiane, que é de Belém do Pará. Ela pergunta como eliminar o inchaço abdominal causado na menopausa. O inchaço abdominal causado na menopausa geralmente vem pela má alimentação. É ingestão de açúcar, carboidrato simples. Isso aí vai ter que ser retirado da alimentação. Então, não é uma coisa, ah, eu vou comer esporaticamente. Não, vai ter que ser retirado. Vai ter que optar pelas frutas, pelos vegetais, pelas oleogenosas. A soja, ela ajuda muito, é muito rica, né? Então, ela acaba fazendo o papel do estrogênio que a gente perdeu, essa reposição, tá? Então, a soja é uma boa introdução alimentar. Alimentos ricos em ômega 3. E é basicamente isso. Evitar os carboidratos simples, que vai evitar muito esse estufamento. E a gente tem a pergunta da Mônica, que é de Catanduva, em São Paulo. Ela pergunta, eu gostaria de saber se a alimentação influencia na menopausa precoce. Não, precoce não. Precoce é mais fatores hormonais, né? E aí, é uma investigação mesmo que pode estar te levando a essa menopausa precoce. Mas a alimentação vai te ajudar, talvez, a manter melhor esse ciclo, a não ter essa menopausa precoce. Porque aí você vai no ginecologista, ele vai te orientar de uma melhor forma. Se você precisar tomar alguma coisa, a alimentação pode te ajudar a manter esse ciclo um pouco mais pra frente, né? Não agora. E a gente tem a pergunta também enviada pela Fabiana, que é de Ariquemes, em Rondônia. Ela perguntou, eu gostaria de saber qual alimento pode ser ingerido para diminuir os sintomas na menopausa, pois eu estou com oito anos já na menopausa e continuo com os mesmos sintomas. Ela tem suplementos, tá? Existem suplementos próprios pra isso, até pra TPM, pra todos isso. Existem suplementos. E além dos suplementos, é o que eu já bati. Frutas, verduras, vegetais, verdes escuros e as frutas alaranjadas, amora. Existem estados que vão amenizar também, tá? Óleo de ricinho, linhaça, soja. Tudo isso vai te ajudar. Agora tem que tirar os carboidratos simples, açúcar da dieta, bebida alcoólica, tá? Pra poder ter um efeito, pra poder ajudar. E a gente tem a pergunta da Marilene, que é de Florianópolis. Ela pergunta qual alimento ou dieta poderia ajudar pra quem já está na menopausa e tem osteoporose? Ingestão de bastante cálcio. Que aí a gente vai ter a parte dos leites e derivados, sempre sendo o desnatado, os queijos brancos, tá? Soja, a introdução dos vegetais verdes escuros, como eu falei, que são ricos em cálcio. E se o dela já tem osteoporose, com certeza ela já faz uma suplementação de cálcio, né? E vitamina D, com certeza. E aí, talvez tenha que enfatizar melhor essa suplementação. E a gente tem a pergunta também da Letícia, que é de Marabá. Ela pergunta, é uma senhora, ela tem 74 anos. E ela diz que ela sofre muito com os calores da menopausa até hoje. E que ela toma muito chá de amora. Até hoje ela sofre com os calores. E ela toma muito chá de amora e come purê de inhame. Mas não ajuda. E ela gostaria de uma dica da doutora pra lidar com esses calores insuportáveis. É, aí a gente tem que fazer uma investigação alimentar, né? Pra ver se ela já retirou esse carboidrato simples. Se ela já retirou esse açúcar. Se ela faz alguma suplementação, né? Além desse chá de amora, de repente introduzir uma maca peruana. Pra, além de dar mais disposição e energia, melhorar esses sintomas dos calorões. E é só uma investigação. Como assim, como eu digo, né? E ela tem que realmente ir numa nutricionista pra ver. Porque já era pra ter passado os calorões. Já não era pra estar mais, né? Muitas mulheres ainda sofrem, né? Até com a terceira idade, com esses calorões. Eu ia até perguntar. Isso vem de uma má alimentação ao longo da vida, doutora? Vem. Todos os sintomas da menopausa, eles podem ser amenizados. Se você conseguir... É o que eu te falei. Depois dos 40, qual a idade dela? Se você começar nos 40, quando você chegar lá, você vai sentir bem muito menos, né? E o que acontece? A maioria das pessoas, principalmente os mais antigos, eles vêm de uma alimentação que é rica de carboidrato simples, rica em trigo, rica em açúcar. Por mais que seja feito em casa, mas tem muito trigo, muito açúcar. E então, eles às vezes, é muito difícil. Eles nem acreditam, né? Que mudando a alimentação, muitas vezes, melhoram. Então, às vezes, são uns poucos preconceitos que precisam ser mudados. E que eles precisam, realmente, mudar essa alimentação para se beneficiar lá na frente. Então, tudo que você faz, a alimentação, ela vai te beneficiar no futuro. Não é uma coisa do dia para a noite. Não é, ah, eu vou começar a comer isso hoje, amanhã eu vou ter resultado. Não funciona desse jeito, né? Ah, eu vou comer isso hoje, com 30 dias eu tenho resultado. Tem, se você quiser emagrecer ou ganhar uma massa muscular, você vai ver o resultado no seu corpo. Mas a gente falando em termos de menopausa ou de qualquer outra patologia, não funciona assim. Não é do dia para a noite. Então, a alimentação, ela é benéfica? Ah, é. Mas você tem que ter hábitos saudáveis. Criar esse hábito e fazer sempre. A constância do fazer. E a gente tem a última pergunta, que é da Luísa, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela enviou, falando, boa noite, doutora. Eu tenho 53 anos e ainda não entrei na menopausa. Acredito que ainda vai demorar, pois não tenho nenhum sintoma e meu ciclo é normal. Eu gostaria de saber se tem alguma dica ou algum chá que eu poderia tomar para melhorar nessa fase e ter uma nutrição saudável, balanceada, para poder entrar na menopausa. É, ela já pode começar a introduzir, né, tipo uma maca peruana, começar a fazer uns potezinhos matinais e colocar uma maca peruana. Ela pode tomar chá de amora, que chá de amora é super recomendado, principalmente nesse... Ela ainda nem está na menopausa, né, mas já pode adiantando. Começar a retirar os carboidratos simples, né, os produtos originários do trigo. Se ela tomar um leite que não seja desnatado, começar a trocar, introduzir a soja na alimentação dela, introduzir bastante vegetais e verduras. Então, tudo isso vai beneficiá-la lá na frente. Ok. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade. E a pergunta para a doutora é, entre o período da pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, quando que a nutricionista precisa trabalhar com o psicológico do paciente e quais as dificuldades já vividas pela doutora nos consultórios? No início. Eu acho que o início, porque depois, já no final, quando ela já está na menopausa, ela já aceitou. Agora, quando entra, é que vem as maiores dificuldades, porque começam a aparecer sintomas que a maioria das mulheres muitas vezes desconhecem. A maioria, a minha maior dificuldade é que quando chegam para me relatar alguma coisa, porque a maioria desconhece. Às vezes está irritada e nem sabe que está com aquela irritabilidade toda, acha que é porque é o estresse do dia a dia. E nem é assim. Às vezes você está mais alterada, mais irritada. E aí, o que incomoda sempre muito é o estufamento. Então, a maior dificuldade é fazer elas perceberem isso. E aí, elas só querem, elas começam a ficar depressivas, porque o metabolismo começa a ficar lento e o ganho, o acúmulo de peso. Principalmente na região abdominal, aquele estufamento. Então, elas querem fazer aquelas dietas malucas, não conseguem perder peso, entendeu? E, ah, porque eu sempre fiz assim, mas agora não é mais a questão que eu sempre fiz. Eu sempre fiz quando você não estava entrando na menopausa. Na menopausa é tudo diferente. Então, o sempre fiz não funciona mais. E aí, começam os estresses, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade. Nesse início aí, essa aceitação de que você está entrando na menopausa, a perda do libido, entendeu? A lubrificação vaginal muda. Então, tudo isso acaba mexendo de uma certa forma com elas. Eu acho que é a pior fase. Nessa fase, sim, muitas vezes é necessário, é essencial um acompanhamento psicológico, ter uma boa conversa, até no consultório. Às vezes, a gente passa horas atendendo, porque a gente precisa ter uma boa conversa, precisa esclarecer, precisa mostrar que é necessário, entendeu? Esse entendimento é necessário. Muitas vezes, elas chegam no consultório e não têm conhecimento da metade dos sintomas, não têm conhecimento que vem da menopausa. Então, essa é a maior dificuldade. Quando elas já têm um certo conhecimento e são esclarecidas, é muito mais fácil. Ok, doutora. E quais são os seus contatos para o pessoal seguir a doutora aí nas redes sociais, tirar orientações ou até mesmo contratar os serviços da doutora? Bem, meu Instagram é arroba barbarabredanutri, tá? Tem também o arroba da lojinha da Nutri. Vocês podem entrar e seguir lá na lojinha. Tem um monte de suplementação legal que eu costumo passar para os meus pacientes. Tem muita coisa legal lá que ajuda na menopausa, reposição de colagem. E nas minhas redes sociais, vocês procurando no Barbarabreda Nutri, tem meu telefone lá também. A gente atende online. Meu telefone tá lá. Em todos os postings, vai achar meu numerozinho lá e pode ligar, pode agendar. Atendemos online. E lá na lojinha da Nutri pode encontrar vários suplementos. Encontra vários suplementos. Vários suplementos, a gente pode estar conversando, eu posso estar tirando dúvida também, tá? E envia via SEDEX também, doutora? Oi? Envia via SEDEX também? Enviamos. Só pedir que a gente envia, tá? Tudo tem jeito. Então, entre lá na lojinha da Nutri e aproveite, vê os suplementos, né? Faça o seu pedido também lá pela lojinha da Nutri. A gente pode estar indicando, conversando. Muitas vezes pede para falar comigo, muitas vezes eu posso não atender na hora, mas na hora que eu tiver uma falquinha, eu vou estar lá com vocês. Com certeza. Então, doutora, faltou a gente falar algo que a doutora gostaria de abordar agora e acrescentar sobre a nutrição na menopausa? Não, o que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que as mulheres, elas têm que se cuidar mais, procurar o que é benéfico para você. Depois dos 40, procurem uma nutricionista, procurem se informar para que vocês cheguem nessa fase muito melhor, com menos sintomas, com muito mais vida, muito mais qualidade de vida e saúde, né? Então, é essencial. É essencial. Se todas soubessem, não existiria tantas mulheres que chegam no meu consultório, muitas vezes, deprimidas ou porque estão ganhando peso. Então, se informar e ter uma dieta balanceada, procurar uma nutricionista, uma ginecologista, ter tudo isso alinhado vai te ajudar muito. E eu gostaria de agradecer à doutora pela disponibilidade aqui, tirando as dúvidas dos internautas na entrevista, e agradecer também a todos que participaram também, enviando a sua pergunta, o pessoal da live que acompanhou, e as pessoas que vão assistir mais tarde também, e agradecer aí, e não deixam de seguir aí a doutora Bárbara Breda Nutri, que vocês encontram aí nas redes sociais, lá ela tem bastante dicas também no Instagram dela, e ela também faz parte do Viva Mais Saudável. Obrigada, doutora, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, doutora. E o programa Bate Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, e nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.